Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, gente, ontem eu fiz uma live lá no Instagram da Denise, do Organize com a Denise. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra você conhecer, caso você não conheça. Ela me convidou pra falar sobre arranjos e, gente, foi super legal. Então, eu decidi compartilhar com vocês, já que eu organizei tudo aqui na sala, sabe? Aproveitar pra poder mostrar as coisas que eu mostrei lá no Instagram. Mas, como eu sei que tem muita gente que não me segue lá no Instagram, né? Então, não viu e tem também muitas coisas que eu faço lá no Instagram que eu não posto aqui. E, já que está tudo aqui preparado, eu resolvi compartilhar com vocês. Tem várias inspirações práticas, fáceis e rápidas. Sabe aquele arranjo que você não leva muito tempo pra fazer? Então, são esses os arranjos que eu vou mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. E, antes de começar, se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixe aquele joinha do incentivo e se inscreva no canal, porque assim você não perde nada que eu posto. Vamos começar, então? Ela me pediu pra dar algumas sugestões de arranjos pra mesa posta. Mas, eu tenho aqui também outras sugestões. Todos os arranjos aqui, você pode adaptar pra um aparador, pra um lavabo, pra mesa de jantar, tá bom? Então, vai do cantinho que você quiser decorar. E aí, você adapta de acordo com o seu gosto pessoal, de acordo com as coisas que você tem em casa. E eu espero muito que vocês gostem e que vocês possam se inspirar. Primeira sugestão que eu vou mostrar pra vocês é uma mesa posta pro dia dos namorados. Vocês estão chegando pertinho dessa data comemorativa aí no Brasil, né? Então, eu achei interessante trazer uma proposta. Aqui, eu usei elementos que, geralmente, a gente tem em casa, né? Que é um jogo americano branco, um prato transparente. No caso, se você não tiver o prato transparente, você pode usar um prato branco, que é super coringa. Daí, ó, eu dobrei o guardanapo em forma de envelope e coloquei esse coração. Esse coração foi o toque especial e que fez remeter ao dia dos namorados. Se eu trocasse, né? Tirasse o coração, colocasse uma florzinha, daí eu já teria outra proposta. Super simples, mas eu acho que ficou bem legal. Bom, então, aqui, ao invés de ficar no tradicional e fazer um arranjo no centro da mesa, eu decidi fazer dessa forma. Eu fiz duas decorações e coloquei nas laterais. Aqui, ó, eu usei vasinhos de tamanhos diferentes. Tem três tamanhos diferentes, sabe? E o truque pra você não usar muitas flores é você cortar baixinha, sabe? As flores. E aí, vai trazer esse efeito super legal, ó. Esse vaso é um pouco maior, esse aqui é menor e esse aqui é menorzinho. Desse aqui, eu usei dois pra ficar bem harmônico, já que a gente vai sentar aqui, né? Então, fica bem legal. E se você, né, não tiver muitas flores, ao invés de você colocar flor nesses vasinhos pequenininhos, você poderia colocar uma velinha também, que fica super interessante. Aí, do outro lado, eu fiz esse agrupamento aqui com algumas velas e eu usei o número ímpar, porque eu acho que fica interessante visualmente. As velinhas eu fiz. Inclusive, eu fiz várias velinhas, né, usando essas tacinhas aqui. E eu fiz de tamanhos diferentes. Eu queria fazer um centro de mesa só com elas, sabe? Vou ver se eu consigo fazer. E no vaso, ó, peguei um vaso, cilindro. Ao invés de colocar o porta-velas aqui sozinho, né, eu coloquei o porta-velas dentro do vaso e dessa forma você faz uma sobreposição e eu acho que fica também muito interessante. E aí, eu usei um espelho pra poder colocar os elementos, mas você também pode usar sem o espelho, tá bom? A princípio, eu tinha colocado esse espelho aqui nos vasinhos e eu achei que ficou bem interessante também. Eu vou trocar pra poder mostrar pra vocês. E se você tiver dois espelhos, né, você pode colocar um de cada lado. Eu só tinha um, então usei só um. E se você não tiver um espelho, você também pode usar uma bandejinha, tá? Ó, então passei o espelho aqui pro arranjo e fica um charme também, né, gente? E aqui uma outra sugestão que eu acho que também fica super interessante, né? É só você fazer o centro de mesa no centro da mesa mesmo, ó. Então, gente, é só você deixar a sua criatividade fluir e ir brincando com os elementos até você atingir o resultado que te agrade. Eu vou adorar saber qual foi a opção que você mais gostou dessa mesa aqui, tá? Deixa nos comentários que eu adoro saber a opinião de vocês. Então, essa aqui foi a proposta pro dia dos namorados e agora eu vou mostrar pra vocês uma outra proposta. A outra sugestão é uma opção mais rústica, que é um estilo que eu adoro. Então, eu tentei mostrar coisas que, né, definem a minha personalidade, coisas que eu uso aqui em casa. Aqui, ó, eu coloquei esse jogo americano e esse prato lindo. Resolvi não colocar nada no prato porque eu acho a estampa muito bonita e usei esses talheres rosé porque eu achei que combinou bastante também. Daí, eu usei esse porta-guardanapo aqui de eucaliptos que eu fiz. Tem o videozinho lá no meu Instagram, se você quiser conferir, tá bom? E eu fiz o centro de mesa, né, no centro da mesa mesmo. Usei as bolachas que eu adoro. Aqui, eu fiz uma composição com três bolachas, coloquei uma no meio pra ela ficar mais altinha. Dessa forma, eu acho que fica bem interessante visualmente e fui espalhando vasinhos de tamanhos diferentes e de formatos diferentes também. O potinho terracota é outra coisa que eu uso muito aqui no canal. Eu já ensinei a fazer várias coisas usando esses potinhos e é um objeto que eu adoro. Então, eu coloquei um pouquinho de areia e coloquei uma velinha e eu acho que ficou um charme. O que vocês acharam? Eu comprei só um buquezinho dessas flores e renderam bastante. Ficaram bem vistosas, né? Eu nunca tinha visto essa flor aqui. Achei linda, gente. Tem uma pegada rústica, né? As minhas bolachas, eu já comprei prontas. Aqui você encontra em loja que vende plantas e decoração, mas você também tem a opção de pedir pra alguém cortar, né? Uma árvore que já esteja sendo podada. Uma amiga minha teve essa sorte. Ela viu que o pessoal da prefeitura estava podando, daí ela pediu pra eles cortarem algumas bolachas pra ela. Então, fica a dica aí pra vocês, tá? Eu gosto muito das bolachas porque eu acho que elas são versáteis. Dá pra gente montar, né? O centro de mesa. Como também você pode usar só uma pra fazer uma composição. Você pode colocar dois vasinhos e uma vela. Você pode colocar três vasinhos de tamanhos diferentes. Eu adoro. Eu já usei as bolachas aqui também no aparador pra poder colocar os pratos, né? Pra servir. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem um vãozinho? Eu poderia colocar uma folhagem pra ficar mais interessante. E aí, expô os pratos, sabe? No aparador. Já fiz isso aqui várias vezes. Então, essas bolachas pra mim são bem versáteis. Eu gosto bastante e vou adorar saber se você também gosta, tá? Então, essa aqui foi a proposta rústica, mais colorida. Eu gostei bastante. Vou adorar saber também o que vocês acharam, tá? Agora que eu já mostrei pra vocês as duas opções de mesa posta, eu vou mostrar os outros arranjos. O primeiro arranjo que eu quero mostrar pra vocês, na realidade, são dois que eu coloquei nesses potes. Gente, eu já usei esses potes pra vários arranjos. São super versáteis. E se por acaso você não tiver um pote com tampa, você pode fazer sem tampa. E se você tiver só um vaso, né, cilindro, você pode fazer como eu já ensinei aqui no canal, né? Fazer as peças de vidro, que é só você colar um porta-velas no seu vaso. Daí você já tem um vaso com o pezinho. Aqui, ó, eu coloquei musgo e coloquei algumas suculentas artificiais. E pra dar uma incrementada, coloquei algumas conchinhas, gente. Ó. Se você não tiver musgo, você pode usar areia. Se você não tiver suculentas, você pode usar flores. Daí vai do que você tiver em casa ou do que você quiser usar. O próximo arranjo que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui que eu fiz com água. Aqui eu também fiz uma sobreposição. Eu usei um vaso maior e coloquei um vaso menor dentro com uma vela de LED. Coloquei essas florzinhas aqui pra dar uma incrementada. E olha só que legal. Você pode ver a areia no fundo do vaso menor. É bem interessante, né? Esse vaso grande é bem versátil. Aliás, todos os dois eu já usei muito. Inclusive, aqui no canal eu tenho uma playlist só de arranjos decorativos. Pra vocês verem o tanto que eu gosto de fazer arranjo. E eu já usei muito esses dois vasos, sabe? É um vaso que você pode usar pra fazer vários tipos de arranjos. E pra usar em várias datas comemorativas. No Natal você pode colocar pinhas ou bolas. Você pode colocar luzinhas ali com outros elementos. Eu usei pra fazer um arranjo pra Páscoa. Tá lá no meu Instagram. E é bem versátil. Eu gosto bastante. O próximo arranjo eu coloquei aqui pra poder mostrar pra vocês. Que foi esse arranjo aqui que eu fiz nessa concha. Gente, eu tinha um potinho com essas suculentas. Só que era um potinho bem pequenininho, sabe? E aí eu estava lá na minha área externa. E aí eu lembrei. E foi assim bem descontraído fazer esse arranjo. E eu acho que fluiu, sabe? Aqui dentro eu usei pedrinhas. Que na realidade essas pedrinhas a gente coloca no aquário, sabe? Eu acho que é super válido essa dica, né? De você comprar essas pedrinhas nas casas de... Pra animais, né? Pet shop. Porque lá são mais barato do que você comprar as areias decorativas. Inclusive eu quero falar da areia que eu usei no vaso ali. Vou passar a dica pra vocês. Ó, então eu acho que ficou super legal. Eu usei essa concha que eu trouxe de Portugal. Acho que o arranjo ficou bem mais imponente do que no vasinho que era originalmente. E a pedrinha, né? Trouxe um toque especial. Ó, gente. Eu só coloquei as pedrinhas e fui colocando aqui, sabe? Foi bem fácil de tirar do arranjo original. E eu gostei bastante. Isso aqui você pode usar num lavabo, no aparador, na sua mesa de centro. Em vários locais. Ontem na live eu também esqueci de falar da areia. Aí depois eu voltei e falei. Que aqui, ó. Vocês estão vendo que tem areia dentro do vaso. Que está dentro do vaso maior. Mas, gente. Na realidade, não é areia. Isso aqui eu já tenho. Tem mais de 11 anos. Porque eu comprei antes de ter Breno. Isso aqui, gente. Eles colocam dentro da gaiola do passarinho. Sabe? Eu comprei um saco enorme. E eu uso muito aqui em casa. E saiu muito mais barato do que eu comprar a areia decorativa, né? Pra fazer os arranjos. Então, fica a dica aí pra vocês, tá? Eu não sei como é que chama. Eu só sei que eles colocam, né? Nas gaiolas dos passarinhos. O outro arranjo eu coloquei aqui na entrada. E olha só que lindo que ficou. Gente, eu me apaixonei por esse arranjo. Aqui, ó. Eu usei uma fruteira. Esse é um outro arranjo super simples de fazer. E que tem um efeito bem legal. Eu adoro esses arranjos com água. Olha, coloquei algumas flores e algumas velinhas. E usei essa fruteira. Você pode usar qualquer contêiner, qualquer vasilha que você tem em casa. Eu já fiz aqui em casa também pra decorar a are externa. Uma vez que eu fui receber uns amigos. Num balde galvanizado. Daí eu coloquei no chão e ficou um charme, gente. Agora, vamos apreciar essas flores aqui. Olha só que lindas. Essas aqui são bem diferentes, né? Eu nunca tinha visto. Parecem umas gérberas selvagens. Eu achei lindas, viu? E o mais interessante foi que eu sabia que eu queria usar essa fruteira. Só que eu não sabia quais as flores que eu ia usar. E quando eu comprei as flores, né? Eu comprei o que eu achei bonito lá na hora. E daí, olha só. Casou direitinho. Porque tem uma mistura de rosa e verde. E essa é uma combinação lindíssima, né? Aqui, mais uma vez, a dica de vocês usarem o que vocês tem em casa. De forma diferente. Eu adoro fazer isso. Adoro tirar proveito das peças, né? Dar uma outra função. E eu acho que é bem interessante. Fica a dica, tá? E o último arranjo que eu quero mostrar pra vocês é um arranjo no caixote. Eu fiz esse caixote. Aliás, eu fiz três. Tem um vídeo aqui no canal. E toda vez que eu uso esse caixote, que eu coloco flores, né? Fica assim, totalmente diferente. Gente, eu acho que essa é uma peça super versátil. Porque você pode usar pra várias ocasiões. Você pode colocar, gente, intercalando, né? As flores. Você pode colocar, vamos supor, flores, folhagem, flores, folhagem. Você pode colocar também flores. E aí, você pode colocar alguma coisa aqui pra dar uma altura, sabe? E faz a peça ficar imediatamente diferente. Você pode usar pro Natal, pra Páscoa. Enfim, de várias formas. E eu acho que esse aqui ficou tão bonito, né? Vibrante. Eu coloquei essas flores coloridas e eu gostei bastante. Olha, gente. Ah, os potes eu reaproveitei, tá? São potes que a gente compra condimento. Esses aqui vieram salsicha. E daí, eu reaproveitei e eu acho que ficou super legal. O que vocês acharam? Bom, gente. Por hoje é só. Um vídeo pra vocês. Feito com muito amor e com muito carinho. Cheio de inspirações. Cheio de possibilidades. Se você gostou desse vídeo, por favor. É muito importante você deixar aquele joinha do incentivo. E ainda melhor. Se você quiser me ajudar, compartilha com a sua amiga, tá bom? Eu vou deixar aqui também o Instagram da Denise pra você conhecer. A Denise também tem um canal aqui no YouTube. Ela está começando agora. Mas ela dá ótimas dicas de organização. Denise mora nos Estados Unidos. E é um amor de pessoa, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês possam se inspirar. Me marca lá no Instagram se você fizer algum arranjo inspirado aqui nas minhas dicas, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!